Tá me ouvindo, Raskin? Tô te ouvindo. O João Raskin, que é responsável pelo quadro de árbitros do campeonato em Juquitiba, e no último sábado teve um incidente onde não compareceu o trio de arbitragem. João Raskin, o que você pode dizer a respeito disso? Primeiro eu queria pedir desculpa aí à população, principalmente na área esportiva, que disputa o campeonato de veterano e uns campeonatos muito bons aí de Juquitiba. E dizer que eu já pedi desculpa, inclusive, para a Secretaria de Esporte, quero pedir através do seu veículo de comunicação aí a todas as equipes, que foi a primeira vez que aconteceu um fato assim que nos deixou muito triste mesmo, porque eu estava viajando e quando eu fiquei sabendo foi no sábado à noite, e ontem que nós conseguimos apurar, infelizmente, teve um problema com o trio de arbitragem que estaria esculpado para trabalhar e acabaram não indo até a cidade e acabaram não fazendo a comunicação nem para mim, que sou o responsável pela arbitragem, mas para o diretor de arbitragem, que é o Adilson, que faz a escala, ele que comanda a escala, e para ele também não foi comunicado desse problema que eles tiveram e não puderam chegar aí na cidade. E acabou ocasionando um problema meio grave. Eu trabalho há mais de 30 anos com arbitragem, que é a primeira vez que eu tive um problema de faltar árbitro em uma cidade, assim, em campeonatos de cidade. Foi a primeira vez que aconteceu isso em 30 anos de arbitragem que eu tenho. Eu que já trabalho na arbitragem há muitos anos. Vivo na arbitragem, eu trabalho hoje, inclusive, estava trabalhando na arbitragem, não pude atender para dar a entrevista. Vivo na arbitragem, eu trabalho na arbitragem. Então, para a gente foi muito triste esse fato deles não ter ido aí com a situação que ocasionou com a quebra de um veículo deles, mas infelizmente não passaram a comunicação para a gente, faltou uma comunicação e quando passaram a comunicação a gente já não tinha como fazer mais nada, entendeu? Certo. Não foi acidente? Não, não foi acidente, não. Não foi acidente. Se alguém comentou aí, falou alguma coisa, não foi acidente. Estou falando para vocês, infelizmente o carro quebrou, foi um problema de motor. A equipe vinha de São Paulo, eles estavam trabalhando na Marginal Pinheiros e o problema foi em São Paulo. Então, não foi nem... Como a arbitragem, não sei se você sabe, Guto. Os árbitros, eles trabalham em diversos locais. Então, a arbitragem do futebol é assim. De manhã eles estão em um determinado lugar, à tarde eles estão no outro, à noite eles estão no outro. E final de semana é assim para eles. Entendeu? Certo. Então, dessa forma que acontece. Mas eu hoje já falei, agora na parte da tarde, com o pessoal da Secretaria de Esportes e coloquei toda a disposição, qualquer problema que tiver, problema junto com o prefeito, com a secretaria, com a parte jurídica da prefeitura, que tiver, estou disposto para cá, com as consequências, porque foi a primeira vez em 34 anos de arbitragem que eu tenho, em 34 anos que eu tenho uma empresa de arbitragem, de acontecer, de faltar um trio de arbitragem, num campeonato tão renomado como é de Juptiba, e renomado pelas equipes que participam pelo nome que tem aí, Juptiba. Eu só tenho que pedir desculpa mesmo, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. Ó, Rasqui, mas deixa eu te falar, saiu um boato aqui que era em relação a pagamento, tem alguma coisa pendente entre você e a prefeitura? Jamais, a prefeitura de Juptiba está corretíssima, e olha, vou falar para você, só tenho que agradecer, está corretíssima em relação aos pagamentos para a gente, pelo contrário, não tenho o que falar em relação ao pagamento, só tenho que elogiar... É, porque chegou a sair um boato, chegou a sair um boato aqui de que os hábitos não vieram aqui porque não tinham recebido. Não, não tem... Tem nada a ver isso, não? Isso não é verdade, tanto é que você vai ver que na semana que vem vai ter a rodada aí, acho que são em dois campos, se não me falo a memória, do veterano, e a arbitragem vai aí trabalhando, você vai ver, não tem problema nenhum, tá? E ontem também tiveram problema, o pessoal estiveram aí habitando, se tivesse algum problema, o pessoal não estaria ontem também aí, você concorda comigo? Certo, tranquilo. O Rasquinho, você é detentor aí da licitação de Juquitiba, quanto que a prefeitura paga para você por ano? Olha, depende dos eventos, né? Tem esse ano, eu não me recordo agora direitinho com o contrato que eu não estou... como eu estou viajando, eu não tenho na cabeça, se você puder, amanhã eu te retorno para te passar os valores corretos. Certo. E o que você acha agora dessa iniciativa da prefeitura de Juquitiba em que excitar os times a montarem uma liga e eles arcarem com as despesas das arbitragem para que o investimento seja feito nas escolinhas de futebol? De repente pode cortar a ligação que eu estou passando no túnel agora, tá? Tudo bem. Pode cortar a ligação, tá bom? Pode fazer a pergunta. O que você acha da prefeitura promovendo aí para que os clubes façam uma liga, sejam independentes, e eles arcam com as despesas da arbitragem para que a divisão de esporte tenha bala na agulha para montar escolinhas de futebol, investir na criança? Olha, eu não sei o que falar em relação a isso, mas eu acredito que algumas prefeituras já estão fazendo isso, viu, Guto? Algumas prefeituras já estão, como se diz, é uma forma de terceirização que se chama isso. Certo. Terceirizar para que as equipes mesmo, atrás de Itapcirica da Festa, a gente falha a memória. Desculpa, eles já estão terceirizando para uma junta com as equipes e fazendo isso, entendeu? Certo. Ô, Rasquim... Só que aí as equipes que bancariam tudo, inscrição, arbitragem, premiação... Certo. Então, não... Ô, Rasquim, com essa experiência que você tem, você acha que você poderia ajudar aqui numa montagem de uma liga com os clubes aqui? Alô? Alô? Essa última pergunta aí não consegui responder. Certo. Ô, Rasquim, então, você acha que com essa experiência que você tem em outras cidades, outros lugares onde que já está desenvolvido, a liga, com essa experiência, você pode ajudar o secretário de esporte aqui de Juquitiba e os clubes a montar uma liga? Com certeza. Eu estou à disposição e eu, nessa parte, realmente, na parte de documentação, eu tenho uma experiência muito grande, já fiz isso em outros locais, em outras cidades e eu estou à disposição no que precisar, se as equipes precisarem, eu estou à disposição em ajudar. Pode contar comigo sempre. Tranquilo, Rasquim, muito obrigado por suas informações, por suas declarações, informações e valeu aí. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, Guto. No que precisar, pode contar comigo e estou sempre à disposição. Tranquilo, valeu. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.